Fala aí pessoal, aqui quem fala é Mr. Silva trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, hoje é comemorado o dia 12 namorados né, domingo dia 12 E hoje eu quero estar fazendo uma estratégia meio louca aqui de dois casais Os pesos pesados e azucas e a nova tropa e as crioneiras junto com os granadeiros Eu não sei se vai dar muito certo, mas eu vou estar trazendo aí E já vou estar esclarecendo algumas coisas Me perguntaram no último vídeo aí, deixaram nos comentários qual é a minha força tarefa Minha força tarefa atual é a Yakuza Está aí a tag dela e infelizmente estamos lotados 50 membros de 50, são necessários 600 medalhas, troféus de requisito de entrada Então não tem como ninguém entrar aí Desculpa aí pessoal, mas qualquer coisa, futuramente eu vou estar abrindo uma FTI para os inscritos aí Todo mundo juntar aí e entrar na minha força tarefa que eu estou criando Mas isso vai ser futuramente Eu estou com bastante recurso aqui, pelo menos de madeira e pedra, falta ferro E ferro está difícil de ser encontrado A próxima atualização que eu vou estar fazendo vai ser desse lançador de choque aqui Para o level 6, falta apenas 162 mil E desculpa aí pessoal, estou um pouco resfriado, estou um pouco gripado Esses últimos dias estão fazendo muito frio Mas vamos ao que interessa, vamos estar atacando aqui Eu vou estar atacando uma ilha offline mesmo, tá? E se eu ver que der certo eu ataco uma ilha... Uma ilha online Vou soltar tudo aqui Vou lançar a barragem aqui Agora eu congelo tudo aqui, jogo as criaturas Vou fazer uma estratégia bem louca aqui pessoal Soltar tudo aqui, gastar minha energia toda Os crioneiros estão aí na frente Vou puxar todo mundo para o lado esquerdo aqui Aqui, jogar um choque ali Vou soltar um kit médico aqui Até que eu... Até que eu... Como é que fala? Até que esse grupo aqui está dando certo Perdi por enquanto só um peso pesado É que essa base aqui, na verdade, as defesas são meio fracas Eu vou estar... Praticamente derrubamos rapidinho aí Perdemos apenas um peso pesado E uma zuca e uma crioneira Ainda sobrou energia Vamos atacar mais uma ilha aqui com esses... Nossa, foram cinco zucas Eu pensei que tinha sido só uma Mas vamos lá Vou colocar aqui para repor Vou ver... Dependendo de uma base aqui Eu vou atacar uma base online mesmo Dependendo aqui Isso aqui está com... Rajada de choque aqui Só isso? Não tem mais... Tem um protótipo não? O arsenal dele é o 4 ainda Então não tem Vou estar tentando aqui, pessoal Vamos, vamos, vamos que vamos Vamos tentar destruir isso daqui Vou destruir esse lançador de choque E essa metralhadora aqui Para pegar um... Uma energia já... Derrubei O LF eu não vou destruir Vou destruir... Esse... Canhão bom aqui Que dá um dano do caramba Vou destruir esse LF aqui sim Nossa, faltou muito pouco Vou soltar uma criatura ali E soltar as trovas tudas aqui E vou gastar essa energia Para destruir esse LF aqui Vamos que vamos Destruímos lá Vou tentar destruir A próxima coisa que vou tentar destruir Vai ser o... A barragem ali A rajada de choque ali Falei barragem Não sei porquê Mas rajada de choque ali Porque... Ela dá um dano muito... Muito forte Soltar umas criaturas ali em cima Só para... Distrair o LF lá Soltar... Kit médico aqui E eu estou vendo que eu estou com um pouco de peso pesado Vou jogar um choque aqui Nessa rajada de choque aqui Senão eu vou perder minhas tropas tudo Vamos, Lucas Vamos, vamos, vamos Vou soltar um sinalizador aqui para cima Mais um choque aqui E talvez dê certo A metralhadora está levando minhas Zucas Tudo, o LF Não, não deu certo Mas é isso aí, pessoal Está aí, dois ataques Nesse vídeo E morreu Com esses dois casais aqui Do Bombich Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários Estratégias meio loucas Para eu estar cumprindo Eu vou cancelar tudo aqui Opa Epa Vou cancelar tudo aqui E já vou colocar as minhas Crioneiras full Isso mesmo Coloca Aí Porque o Renato Um parceiro aí de Youtube Deixou esse desafio Para eu e o Alex Cumprir Full Crioneiras Está destruindo alguma Alguma ilha Com somente Crioneiras A nova tropa aí Então eu vou Eu vou estar fazendo Cumprindo esse desafio aí Assim como eu fiz O do Zucasolo lá Somente uma Zucas Para tentar destruir o QG Eu quase destruí Foi por pouco Mas É isso aí E eu vou Falar também Que Deixaram nos comentários aí Para eu estar trazendo Crioneiras Carro de combate E médicos Eu devo estar trazendo No próximo vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like aí Para ajudar A divulgar o canal Compartilhar Obrigado a todo mundo Que está se inscrevendo No canal Já somos Atualmente Quando eu estou gravando Esse vídeo Somos 67 Eu acho Inscritos Então é isso aí, pessoal Obrigado mesmo Pela força Que vocês estão dando Ao canal Fiquem com Deus Um abraço Valeu Falou